Nós já estamos de volta com o programa da comunidade em Manaus, são 11 horas e 16 minutos. Lembrando que você pode ligar aqui pra gente, mandando a sua denúncia, a sua reivindicação pra participar também, né, dos nossos prêmios. Manda tua foto lá com a WhatsApp, que o Fica Comigo tá chegando, dia 11, você tem que ficar por dentro. Mas agora nós vamos de uma dica do hipermeno com o nosso amigo Valdir. Estamos de volta pra apresentar mais resultados. O hipermeno não é remédio, é um alimento que ativa a circulação. Ele também é anti-inflamatório, por isso que muita gente fala que tinha dor aqui, que tinha dor ali e as dores foram acabando. Veja o que vai dizer o seu Marcelino. Seu Marcelino, como que era a vida antes do hipermeno? Como o senhor estava? Olha que eu tava jogado, jogado, jogado. Que eu dizia que dá de sua morte. E hoje eu tô contando essa história porque eu não sinto mais essa dor, esse cansaço que eu tinha no corpo. A minha mão, vivia assim, ó. As minhas mãos. Depois de eu comprar, tá tomando isso, você pode ver, ó. Chega uma hora que não dá mais pra sofrer. Deitar com dor, dormir com dor, acordar com dor, diabetes elevada. São muitos problemas circulatórios que vão lhe tirando a qualidade de vida. Compre agora o seu hipermeno na promoção. Dois frascos por cem reais. Atenção! Agora nós só temos uma loja em Manaus. Fica na Floriano Peixoto, 215, embaixo do antigo Hotel Amazonas. Se preferir, também pode ligar e receber o hipermeno em sua casa. 9-9430-4646. Ligue agora. Mande um WhatsApp. Mande um WhatsApp. Obrigado, Valdir. Hipermeno. Aqui também mandando ver no agora. E agora a gente muda de assunto, hein? Olha só, no Nova Esperança, na zona oeste da cidade, uma casa foi assaltada e um homem foi mantido refém. Os bandidos, eles levaram joias, dinheiro e até o carro do proprietário. Eles suspeitam, né, a família suspeita aí que depois de um anúncio na internet, a dupla, né, que assaltou a casa e manteve aí o dono da casa refém, eles têm chegado através desse anúncio na internet, porque eles estavam vendendo o freezer. A gente vai ver agora os detalhes da reportagem de Fred Rocha. Vamos ver. Era uma hora da tarde quando os suspeitos chegaram. Seu Raimundo Nonato, o proprietário da casa, estava sozinho no momento do crime. Os bandidos mantiveram o proprietário da casa. Aqui na sala, olha, com esta fita, eles amordaçaram o autônomo, com esta corda aqui, amarraram as mãos dele. Dá para perceber que está tudo vasculhado aqui, né? Inclusive a televisão está desse jeito aqui, olha. E eles foram levando tudo que podia pela frente, olha só, almofadas no chão. Foi aqui que o proprietário passou por verdadeiros momentos de terror. Quando os assaltantes foram embora, ele conseguiu se soltar e pedir ajuda. Foi um momento muito constrangedor que eu prefiro apagar esse momento da minha lembrança. Raimundo havia colocado um freezer para vender na internet. Ele está se desfazendo de uma fábrica de salgados que funcionava nos fundos da casa. Segundo o proprietário, os criminosos ainda ligaram antes para perguntar o endereço. E quando os recebeu, foi surpreendido. Aí eu mostrei os equipamentos que eu tinha anunciado na OLX. Aí na hora que ele disse, eu vou falar com a minha esposa e tal, a gente vai fechar o negócio. Na hora que eu vim trazer eles ao portão, quando eu abri o portão, já entraram dois camaradas armados, me renderam, me agrediram. Pelo menos quatro pessoas participaram do crime, entre elas uma mulher. Na fuga, os bandidos levaram o carro da família, mas que logo em seguida foi encontrado. O meu carro tem GPS, liguei para o operador de GPS, mandei ele bloquear o veículo. E o veículo já foi encontrado, graças a Deus, já está aí na minha frente. Foi encontrado um tarumã com parte dos pertences que eles levaram. Dentro do veículo estava uma máquina de fazer salgado, avaliada em 25 mil reais que tinha sido levada. Os criminosos ainda conseguiram levar 6 mil reais em dinheiro e pertences da família. A esposa de Raimundo não quis mostrar o rosto, mas está assustada. Mas com certeza vamos ficar mais atentos. É claro que ela fica assustada porque o esposo dela foi feito e mantido o refém do que poderia ter acontecido. Agora a gente mostra aí, né, depois desse anúncio na internet, né, foi que eles chegaram até a casa. Essa dupla aí de criminosos que ainda não foram identificados. Ficou alerta para a população quando fizer esse anúncio, quando fizer esse anúncio na internet, toma cuidado para botar endereço, põe só o telefone, põe só o telefone ou então descarta essa possibilidade de anunciar na internet. Porque esse não é o primeiro caso, minha gente, que nós noticiamos aqui no programa da comunidade. São vários os casos que já foram registrados aqui na cidade, só na cidade de Manaus, viu? A gente promete aí durante essa semana ainda trazer um número registrado só de casos que foram aí de casas assaltadas, de pessoas assaltadas em anúncios pela internet. A gente viu aí a indignação do dono da casa com o que aconteceu. Eles conseguiram roubar, levar da casa 6 mil reais o carro que foi encontrado, graças a Deus, menos um prejuízo, né? Mas o que fica aí na cabeça, o que fica... é o momento em que eles fizeram aí, botaram o senhor amordaçado, botaram a corda nele. Foi um momento de terror lá na casa desse senhor. Ele ainda vai querer vender aí todo o restante do material, né? Até porque é um empresário. E agora ele vai pensar duas vezes se vai colocar... Aliás, como é que ele vai vender esse material todo, né? A polícia trabalha aí atrás desses dois criminosos que já, 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 já eles vão ser achados, viu? Eu tenho certeza disso. Até porque a polícia trabalha plenamente atrás de criminosos. Porque eles não estão brincando mais não, viu? A polícia não brinca não. Aliás, nunca brincou. E agora? 2.500 reais foram levados ontem à tarde durante um assalto a uma loja de artigos na Avenida Torquato Tapajós. Quem traz os detalhes pra gente é o repórter José Paiva. Vamos ver aqui, ó. Olha, a bandidagem não se intimida mais com nada não. Essa aqui é a Avenida Torquato Tapajós, uma das mais movimentadas aqui da capital, principalmente em horário de pico. Só que ontem à tarde, inclusive no horário de pico, quatro criminosos armados não se intimidaram e invadiram esta loja aqui de artigos de decoração que fica bem na entrada aqui do Parque São Pedro. Eles renderam funcionários e clientes, mantiveram eles reféns e fugiram do local levando quatro celulares e cerca de 2.500 reais em dinheiro. De acordo com os funcionários, um dos criminosos apenas que estava com um revólver calibre .38. Mas foram momentos de angústia aqui dentro desta loja, todos mantidos reféns, clientes e funcionários. O caso foi registrado no 20º Distrito Integrado de Polícia, mas até agora a polícia, a única informação que se tem é que dois deles estavam em uma motocicleta Titã e os quatro fugiram em direção à área do Jesus Me Deu, que é o bairro que fica do outro lado aqui da Avenida Torquato Tapajós. Eles fugiram em direção a essa área e até o momento nenhum deles foi identificado ou capturado pela polícia. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Juscelio. Agora só, o que deixa a gente impressionado é que a rua é movimentada. O local é totalmente gradeado e mesmo assim os bandidos vão lá e cometem esse ato. Olha só, a gente está vendo aí, né? Local totalmente gradeado, rua movimentada. A gente vê aí a audácia desses bandidos que cometem esse tipo de caso, esse tipo de coisa que coloca os próprios trabalhadores de maneira à mercê. A gente fica nesse momento pensando, né? O que a gente pode fazer para melhorar a segurança? Para melhorar a segurança desse local, da nossa cidade, na verdade. Até porque já foi prometido aí, né? Que com toda essa mudança vai chegar na insegurança. A gente espera aí que o novo secretário de segurança, Bosco Saraiva, nomeado aí pelo nosso governador, ele tenha um bom plano para não chegar a esse tipo de coisa aí nos locais de trabalho das pessoas, nos comércios, nos bancos, que a cada dia tem crescido bem mais. São 11 horas e 26 minutos, a gente dá uma freada, dá uma descansada, toma uma água e vamos continuar a falar de coisa boa, viu? Olha só, vamos falar do nosso Avancar, né? O seu cartão de adiantamento salarial, que realiza a promoção Festival de Prêmios do Dia do Servidor Público. São mais de 50 prêmios, minha gente. Você tem noção de que mais de 50 prêmios que o Avancar preparou com o apoio de alguns patrocinadores escolhidos especialmente para você? Olha só, a loja Big Bike vai premiar você com uma bicicleta para você sair, ó, pedalando, né? Por toda a cidade de Manaus, ó. Foram acolhidos especialmente para você que gosta aí, né, de andar de bike. E olha só, para participar é só você mandar uma mensagem respondendo a pergunta Por que com o Avancar você só tem a ganhar? Aí você pode mandar a resposta para o WhatsApp no 99974644. Repetindo para você que não anotou, 99974644. Olha, quem fizer mais de 100 reais de compras já participa automaticamente e durante a promoção que vai até aí o dia 25 de outubro. A premiação será realizada no dia 28 de outubro no programa do Bob Lester. É aquele que tem a voz, né, que você gosta de ouvir na Rádio Nativa FM. E a entrega vai ser no dia 30 de outubro aqui no programa Agora, ao vivácio, viu? Você já sabe, Manaus inteiro já sabe. Avancar com ele você só tem a ganhar. Agora, Mariana, me diz uma coisa. Você sabe andar de bicicleta, sabe, né? Eu sei, Bruno. Eu também sei. Eu sei também. Eu sei também. Eu sei, eu sei. Eu sei. Eu estou falando, o diretor está falando que eu não sei. Eu sei sim. E eu vou participar da promoção, porque eu tenho a Avancar aqui no meu bolso. O diretor disse que você engata no pedal, Bruno, que você está aí de balela, viu? Ele está brincando demais, né, Ivana? Hoje ele está demais. Deixa ele comigo. Olha, Bruno, quando você fala de bicicleta, eu penso logo em esporte. E hoje eu estou aqui para falar de esporte e para falar da realização de sonhos, viu, gente? O Davi Filho está aqui comigo hoje para falar sobre a seletiva do Corinthians. Olha, eu já fui fazer matérias na rua da seletiva do Flamengo, do Vasco, de grandes clubes cariocas. E vocês precisam ver os olhinhos dos meninos como brilham na expectativa de serem chamados, na expectativa de realizarem o sonho de jogar em um grande clube brasileiro, né? Principalmente os clubes cariocas. Não só cariocas, mas paulistas também, que é a nata do nosso futebol. E o pessoal do Corinthians vai estar aqui nesse final de semana, vai ter um olheiro aqui do Corinthians para selecionar esses meninos. Não é, Davi? Muito bom dia, muito obrigada por estar com a gente hoje. Vai ser uma grande seletiva nesse final de semana. Isso, obrigado. Te agradeço pela oportunidade de estar divulgando, né? Divulgando a nossa categoria de base. E será realizada no dia 7, 8 de outubro, agora sábado e domingo, a seletiva do Corinthians, né? O Ricardo Oliveira, que é o avaliador das categorias de base do Corinthians, vem a Manaus e vai selecionar aqueles garotos que se destacarem, que ele achar que está apto a entrar na categoria de base do clube. Agora, não é qualquer idade, né? Tem uma idade específica de 9 a 16 anos, é isso mesmo? Isso, 9 a 16 anos, são os atletas que podem participar da seletiva do Corinthians. Agora, antes da gente começar a falar sobre essa seletiva, eu tenho certeza que tem menino assistindo a gente em casa que está doidinho para saber como que faz para participar, hein, Davi? Isso, as inscrições vão até sexta-feira, estão sendo realizadas lá no Clube da Caixa, no V8, na Avenida Efigênio Salles, de manhã, de 8 às 11 e à tarde, de 15 até às 19 horas. Tem que ir acompanhado dos pais, quais os documentos que precisam levar? Isso, acompanhado de um responsável, maior de idade, levar o RG e saber, no momento que for fazer a inscrição, a posição que ele vai participar da seletiva, né? Porque a gente vai montar as equipes e já vai colocar o nome do atleta na sua posição que ele vai fazer o teste. Ah, a gente tem um telefone aí na tela, né, gente? 9... me ajuda, diretor? 98223-6633 é o telefone para quem quiser informações, quem estiver assistindo a gente agora, né, que quer participar dessa seletiva, olha aí, a tela cheia, 7 e 8 de outubro, já é nesse sábado e domingo, a seletiva do Corinthians, né, como o Davi falou, o olheiro do Corinthians vai estar aqui para levar esses meninos, esses meninos que têm sonhos, né, Davi? Esses meninos que querem lá no Clube da Caixa, viu? Lembrando, viu, gente? As inscrições só... Olha só, é 7 e 8 de outubro, no sábado e domingo, mas as inscrições só podem ser feitas até sexta-feira, como o Davi falou, no Clube da Caixa, em horário comercial, né? Idade de 9 a 16 anos, tá bom? Até sexta-feira, a inscrição custa 20 reais, você tem que ir acompanhado de um responsável e levar a sua carteira de identidade. Aí estão os telefones na tela também, tem o telefone na tela 98223-6633 para você ter mais informações. Agora, Davi, o que é preciso, assim, quais são os critérios para que esses meninos sejam selecionados, né? Porque realmente já tem que ser um mini-crack, né? É, a garotada às vezes fica um pouco nervosa, né, quando vai fazer essa seletiva, mas é ter calma, fazer aquilo que sempre vem fazendo nos seus jogos, nos seus treinos, nas suas equipes, lembrando que é uma seletiva, ela é aberta, né? Qualquer garoto dentro dessa idade pode participar, independente de qualquer clube ou escola que ele jogue. Então, essa garotada tem que manter a calma, se posicionar, cada um no seu local, direitinho de posição e não ficar muito nervoso, porque às vezes eles, qualquer jogada que faz, olha para o avaliador para saber se ele está olhando, né, e isso aí às vezes atrapalha. E a gente também vai fazer um sistema na avaliação que não é permitido a entrada do pai no local, né, justamente para ajudar o atleta para ele ficar mais tranquilo. O pai ajuda, o pai é uma pessoa que incentiva, mas às vezes na hora do filho estar fazendo o teste e ele se exalta um pouco, aí fica pedindo para fazer uma jogada ou gritando e o atleta acaba olhando... Acaba atrapalhando um pouco, né? É, para o pai esquecendo de jogar. Então, eles vão entrar só, o pai vai ficar na entrada lá aguardando e eles vão fazer o teste para que fique tranquilo e consiga jogar legal. Vamos reforçar o convite, então? Mostrar as inscrições, quais os dias, a idade, o que precisa levar, que é para o pessoal se inscrever aí até sexta-feira, Davi? Isso, até sexta-feira, no Clube da Caixa, no V8, na Efigênio Salles, horário comercial. E aí precisa levar a identidade do atleta, uma pessoa maior de idade, no caso o responsável, e saber qual a posição que o atleta vai fazer. O valor da taxa de inscrição é R$ 20,00 e a seletiva 7-8 será realizada no campo do Batalhão de Suprimento, no Santo Antônio. Tá certo, Davi. Muito obrigada pela sua participação. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso aí essa seletiva. Boa sorte aos meninos também, né? Que vão vir para essa seletiva no final de semana. Olha, a gente fala de coisa boa, fala de futebol, fala de esporte e fala de prêmios, porque o Bruno Fonseca já está preparadinho aí com uma vencedora do prêmio. A gente sorteou ontem uma maquiagem da importadora Três Elefantes. A minha maquiagem é Três Elefantes, né? Que é a maquiagem perfeita. E ela veio aqui buscar esse kit maravilhoso. Cadê você, Bruno? Estou aqui, ó, já com o kit na mão. Só lembrando que eu acho que eu vou fazer, vou querer ser visto pelo olheiro também, porque eu jogo futebol legal, viu? Mas só não sou corintiano, sou flamenguista, com muito orgulho. Olha só, a gente está aqui, né, com o kit da portadora Três Elefantes. Esse kit que a gente sempre sorteia aqui, mandado muito bem lá por toda a equipe da importadora. E a Cidme e a Neliane estavam assistindo o programa da comunidade. Aí, como é que foi? Pode falar. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Me chamo Cidme. Eu adoro o programa. Todos os dias a gente assiste. Eu e minha família em casa. Te adoro a você, Bruno. Ai, obrigado. E a todos, eu agradeço, gostaria de mandar também um beijo para minha mãe, para o meu pai, para todo mundo de Petrópolis, para o meu marido, para a minha família, para os vizinhos. Que bom, mandar um beijo para todo mundo lá, né? Um beijo para a galera de Petrópolis, que sempre acompanha o programa da comunidade. Agora pega aqui o teu prêmio, mulher. Olha aí, tem muita maquiagem, até para o ano que vem, viu? Vamos falar aqui com ela também, como é que é teu nome mesmo? Neliane. Neliane, sempre assiste a gente? Sempre, gosto muito do programa de vocês. Muito obrigado, viu? Segura o microfone. Segura o microfone, quer mandar beijo para o mundo. Quero mandar um beijo para o meu esposo e para o meu filho, Pedro. Olha aí, ó, Pedro, um abraço aí para o esposo também. E sempre assistem o programa da comunidade, né? Isso, sempre assistem. Tá certo. Ela vai dividir contigo? Com certeza. Tá certo, olha, em Manaus são 11 horas e 36 minutos. Agradeço a participação de vocês. Vocês fiquem quietinhos aqui, que eu vou aqui na nossa cozinha, na nossa copa, tá bom? Tá. Obrigado. Um beijo para vocês e continuem assistindo o nosso programa, tá certo? Tá certo. Olha só, eu vou vir aqui com a Ed, que está aqui preparadinha já. Sim. No próximo bloco, nós vamos saber como é feito esse bolo gostoso de macaxeira, que eu já estou com água na boca aqui, então deu para comer que eu já estou com fome, viu, Ed? Mas isso é só depois do intervalo, aqui no programa da comunidade, ao vivo. Nós voltamos já já, não sai daí não.